O dia foi de treino intenso na tarde dessa quarta-feira no estádio Domingos Silveira Gonzalez. Afinal, o campeonato já está batendo na porta. O jogador Luiz Carlos é um dos contratados pelo Peixe. Ele é do Rio Grande do Sul, ficou 15 anos no Inter, passou pelo futebol português, pelo São José, Juventude, Esporte Recife e está com boas expectativas para fazer a bola rolar pelo Tubarão. Tenho uma certa experiência, venho passando por diversos clubes, por diversas situações e a expectativa é boa, é chegar, trabalhar. Acho que o atleta não pode, em momento algum, deixar de desempenhar o seu máximo, independente do que venha a acontecer, projetar um 2017 bom, um campeonato estadual bom. Minha chegada aqui a Tubarão foi muito boa, corresponde às expectativas, acho que a referência do clube é muito boa. As indicações, o que o pessoal vinha falando sobre, houve a confirmação. É um lugar muito bom de se trabalhar, oferece estrutura. Jandrei foi um dos destaques da temporada 2016. Ele é um dos quatro goleiros do Peixe e falou sobre o entrosamento com os colegas de campo para garantir bons resultados para o Tubarão. É uma disputa boa, uma disputa sadia, onde os quatro querem o seu espaço para jogar, os quatro querem ter a oportunidade de jogar um campeonato bom. E acredito que nós vamos nos ajudar para cada um crescer como profissional e ajudar o Tubarão a chegar mais longe no que espera.